Todos os dois, cada um dá um beijo de um lado aqui Esse pegou, Alex Se você que quer vir pro Porto da Barra Vai encontrar essas beltades Filma o peitinho dele, tá arrepiado, hein? E você? Tem que tirar essa pedra do peito, garoto A Lisa, a Lisa que é de graça Mata danada Você passa protetor em mim? Agora Eu vou nele assim, meu Eu vou nele assim, ó Olha que coisa linda Delícia, a Lisa Ai, 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 ui, ui Se mexer com a Branca, eu vou na Favela Costa Se mexer com a Delícia, a Favela Costa Olha, Alex É barrio o bagulho Tá ligado? Que coisa linda Dá um beijo aqui, João Ai, pegou! Manda um abraço pra Alex É, Alex, um abraço pra você aí Trabalho na minha reciclagem daquele jeito, não dá nada Tô doidão, tô doidão Alex Lobo, eu te amo, Alex Lobo Estou aí pra curtir a bronca Vim, sai de bamba, viu, Alex Lobo? Alex, é nóis, viu, pai? Tô aí sempre, viu, colado, é a bronca, viu? E você, meu preto, na pegada do africano? Moi, eu não parto de português, mas eu posso me expressar em francês Eu sou de passage aqui, eu vim da Belgique, eu sou de origem africana É, eu parto pra meu papo Ai, pegou! Pois é, Alex Lobo, no Porto da Barra também tem fã seu, olha só Universo, um universo, um universo, um universo, um universo! Universo, um universo! Mano, mano, mano Tchau, tchau, tchau